Jorge Coutinho é muito importante para o sindicato de um dos artistas do espetáculo de edição do estado do Rio de Janeiro. Eu falo que Jorge Coutinho é importante porque ele foi um homem, foi um artista que desde sempre foi preocupado com as causas trabalhistas dos sindicatos do Rio de Janeiro, os artistas todos e principalmente porque ele também não abraça somente a área artística, ele abraça também a fosa negra. Jorge Coutinho é muito importante, sim, muito importante, é importante porque ele não se preocupa somente com o sindicato do Rio de Janeiro, ele se preocupa com os demais sindicatos, o sindicato do Rio de Janeiro é filiado a FIA, a Federação Internacional de Arturas e ele mais quatro sindicatos brasileiros, o sindicato do Rio mais quatro sindicatos brasileiros. Jorge Coutinho é uma pessoa que esteve sempre presente, sempre preocupado com as causas de todos os sindicatos brasileiros e principalmente com relação ao artista negro, né, que ele desde novo, ele vem lutando para que, para que essa imagem do artista negro, né, ele seja mais valorizado. É por isso que Jorge Coutinho é muito importante, essa permanência do sindicato do Rio de Janeiro, porque ele é um homem que não se preocupa só com o Rio, ele se preocupa com o Brasil de um modo geral. Obrigado.